Ação! Você vai precisar de um cooler de isopor, duas gafas vazias de plástico e um ventilador. Faça um buraco do tamanho do ventilador na tampa do cooler. Depois, faça dois buracos na lateral do tamanho das garrafinhas. Então, corte o fundo das duas garrafas e encaixe elas nos dois furos pequenos. Agora é só adicionar a quantidade desejada de gelo e ligar o ventilador. Ação! 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 Ação!